Hoje o melhor perfume do mundo, na minha opinião, e o meu top 1 da minha coleção. Eu vos apresento Majalis, da casa da Spirit of Dubai. Bora ver? Música Música Fala galerinha, bem-vindo ao canal O Apotecário, seu canal exclusivo de resenhas da perfumária de nicho e índia, alto luxo, Bardo aqui. Hoje de primeira mão, em exclusividade no Youtube, a casa do Spirit of Dubai, ou o Espírito de Dubai. O nome da fragrância é Majalis. A casa, o Espírito de Dubai, ela tem a primeira geração e a segunda geração. Vou ler um pouquinho mais da casa, na profundidade. Na resenha que eu fiz de Bahar, da mesma casa, vou deixar aí no iCard, para depois você acompanhar, o vídeo de Bahar, da mesma casa. A casa do Espírito de Dubai tem a primeira geração, segunda geração. Majalis é da primeira geração. A casa do Espírito de Dubai representa os aspectos que define Dubai e sua cultura. Do mar, do deserto, do patrimônio, do horizonte, dos cavalos árabes, das fragrâncias naturais, da hospitalidade árabe e do luxo. Os produtos são inspirados nos elementos que compõem Dubai. O Espírito de Dubai é simplesmente uma personificação da cidade. Ou seja, essa casa de fragrâncias, elas personificam a cidade de Dubai, intrinsecamente nos seus perfumes. A proposta de Majalis é uma fragrância misturada, extremamente inebriante, que tem na sua composição em si o Kauá, ou seja, o café árabe. Lembrando também a rosa de taife misturada, o cardamomo, o almisca. Tudo isso dá vida ao perfume Majalis, que é inspirado no café árabe. A fragrância é inspirada também na sensação de tapetes persas, padrões intrincados, tapetes voadores. A casa prega uma jornada sensorial da hospitalidade árabe. Uma fragrância verdadeiramente única e inovadora. Mas, até então, senhores, a proposta, a grosso modo, entende-se que é um perfume muito bom. Só que, na verdade, falar que Majalis é um perfume bom, é muito raso pra ele. Pra mim, colocá-lo como o melhor perfume do mundo, na minha opinião, pois eu fiz um top 5 dos melhores perfumes do mundo, aonde Majalis encabeça o primeiro lugar. Vou deixar aí no iCard, pra depois você acompanhar. E hoje eu vou explicar o porquê essa fragrância leva esse título de melhor perfume do mundo. Eu vou explicar porquê essa fragrância se tornou a número 1 da minha coleção, de tantas e tantas fragrâncias. Então, não saia desse canal, espere até o fim do vídeo, que eu vou fazer aqui declarações reveladoras desse perfume extremamente único, na minha opinião. Então, você vai ficar boquiaberto do que eu tenho pra falar dessa fragrância. Esperei muito, muito tempo, pra poder fazer a resenha de Majalis. Porque é uma fragrância tão complexa, com tantas camadas e tão extremamente potente, que a cada aplicação, que a cada teste, me passava uma sensação diferente. E no transcorrer dessa resenha, eu vou explicar pra você toda essa mágica dessa fragrância. E o porquê eu considero ela o melhor perfume do mundo, na minha opinião. E você sabe, se você quiser saber tudo sobre a perfumária de nicho, topos e indicações, se inscreva no meu canal. Se gostar do vídeo, deixe seu like. Todas as fragrâncias da casa, The Split of Dubai, você vai encontrar lá na Profumico, Facama, Majalis, Bahá, Meidam, Rimal, Turad, Ud, que eu considero um dos melhores Ud do mundo. Em breve, eu vou fazer a resenha dele aqui também. Você vai encontrar lá na Profumico. Eu vou deixar um link na descrição do vídeo, inclusive, número de contato via WhatsApp. Pensou em nicho? Nicho só na Profumo. Profumico, referência na perfumária de nicho no Brasil. Vamos aí, sem mais delongas. Vou mostrar a apresentação da fragrância. Você vê uma apresentação extremamente original. Tudo remetendo ao Oriente. Um suco extremamente amarelo. A confecção da garrafa. Tudo te remete ao Oriente. Uma belíssima garrafa. Uma garrafa bem pesada, por sinal. Que traz a maior potência do Oriente Médio, em termos de fragrância, na minha opinião. Nunca cheirei ou provei nada parecido com isso. Essa fragrância vai quebrar o conceito de perfumes, entre aspas, bombas. Fecha aspas. Na sua opinião, vai chegar a uma outra plenitude no mundo da perfumaria. Na qualidade, no desempenho. As maiores fragrâncias testadas por mim, com maior desempenho, não chegam, não chegam, senhores, ao desempenho da fragrância Madialis. A experiência sensorial disso é lindíssima. Por mais que eu tenta traçar adjetivos para construir uma crítica em cima da fragrância. Na conjuntura dessa resenha, talvez eu não consiga chegar ao nível de elogios necessários para falar dessa fragrância. A fragrância é muito difícil de ser resenhada. Minha capacidade é muito baixa para resenhar uma fragrância dessa. Mas, mesmo assim, nós vamos tentar fazê-lo. Em primeira mão, exclusividade no YouTube Brasil. Primeiro canal do YouTube Brasil a falar sobre as fragrâncias do Espírito de Dubai. E no mundo, a primeira resenha solo, mostrando a apresentação do frasco. Falando da plenitude da casa do Espírito de Dubai. Praticamente, o único resenhista, o único YouTuber no mundo a fazer uma resenha mais completa, mostrando a apresentação do frasco. Então, exclusividade a nível mundial dessa resenha. E vamos comigo embarcar nessa viagem. Majalis, do Espírito de Dubai. É um perfume oriental especiado. Foi lançado em 2016. As notas, você sabe, Majalis é uma das fragrâncias que tem mais notas na perfumaria. Se não for a maior fragrância, tem mais notas. São muitas notas. O perfume é definido como um perfume especiado quente e doce. Balsâmico, amadeirado. Com frutas ou frutado. Você tem aí as notas de topo. São incenso, pêssego, maçã rosa, osmantos, notas verdes, cardamomo, pimenta rosa, toranja, artemísia, morango, framboesa, cacau, café e o Líbano. Senhores, o que é isso? Só as notas de saída já é a construção de um perfume. Mas, prosseguimos. As notas de coração são açafrão, flores, notas atalcadas, trevos, vetiver, patchouli, madeira, guaiac, tâmaras, cravos, íris, heliotropo e mate. Agora as notas de fundo. São incenso, ude, couro, baunilha, notas amadeiradas, sândalo, beijuim, mirra, almíscar, mel, olímbano, tabaco, feniladaro. Aqui, senhores, na definição das notas, o Madialis vai muito além disso. Tem muito mais notas envolvendo, por incrível que pareça. Tem muitos ingredientes aqui. Mas, na aplicação, quando você sente a fragrância, quando você testa a fragrância, é como eu disse, é um trem descarrilhado isso aqui. Isso aqui tem muito mais notas que isso. Vamos aí, a explosão inicial, dry down. Falar da fragrância como um todo. Quando você borrifa Madialis na sua pele, essa explosão inicial, você recebe dezenas de ingredientes. Dezenas, você sente muitos ingredientes. Uma verdadeira explosão de acordes e ingredientes. Parece que tem um borrifando em você uns 10, 20 perfumes ao mesmo tempo. Por quê? As notas são muito juntinhas e são extremamente complexas. Você não consegue definir o que é o quê. Obviamente que você tem um esboço daquilo que você está sentindo, mas você não tem como ter precisão do que é. Não existe... Isso aqui foge do conceito que nós estamos acostumados da perfumaria. Parece que estão borrifando 20 perfumes em você ao mesmo tempo. E uma espécie de painel se abre. Tem uma fragrância extremamente mágica. E você é defenestrado na hora para um palácio de um sultão. Uma espécie de holograma se abre e te leva na hora, com precisão, ao extremo oriente. E eu consigo sentir algumas notas, não todas, porque estão muito juntas. Eu consigo sentir os mantos, eu consigo sentir frutas, eu consigo sentir o ingrediente de café. E o Majales tem essa proposta também do café árabe. Eu sinto morangos, framboesas. A tâmara está bem vidente. O ingrediente de tâmara. O olíbano, que é o incenso, algo esfumaçado. Parece que a gente está tomando um café dentro do palácio de um sultão. Um café árabe. Cinto no background, notas atalcadas. O cravo, o cinto também. Artemisia, notas verdes. Está desempenhando um papel bem profundo aqui, como os mantos, Artemisia, Cardamomo. Mas eu não consigo construir um padrão para definir quais são os ingredientes que vêm primeiro. Vêm tudo ao mesmo tempo. Tudo junto. Um balé de ingredientes, um balé de notas. O cheiro do incenso, o cheiro do café. O cheiro de fruta. Morango. Framboesa. Notas verdes. Tudo junto. E notas atalcadas. Você tenta associar a um padrão de fragrâncias árabes, ou orientais, como a Casa Moage. Mas isso aqui deixa o conceito da Casa Moage lá atrás. Isso aqui, ele... É como eu disse, que quem acompanha o canal, Casa Espírito of Dubai é a casa que tirou o manto da Moage. A Moage tem seu mérito. Mas isso aqui vai além. Casa Espírito of Dubai vai além, senhores. Vai além. Você tem uma mistura de incenso. O incenso aqui está celestial. Realmente, como eles falam. Eu sinto as rosas. Uma fragrância extremamente inebriante. Realmente, parece que você está sobrevoando. É um voo mágico. Extremamente mágico. Eles dizem que a sensação te passa como se você estivesse num tapete voador. Algo mágico. E eu sinto essa rosa turca também. A todo momento. Essa rosa que anda entre os acordes, todo entrelaçado e juntinhos. O cheiro é um aroma doce. É um perfume doce. Mas nada desagradável. O doce aqui, eu nunca vi um equilíbrio de fragrância doce. Esse aqui tinha tudo para ser um caos. Mas é um aroma doce. Um aroma defumado e picante. Uma fragrância extremamente autêntica. E o mais gostoso desses ingredientes. Que você vê uma pegada extremamente oriental. Mas o que acontece aqui? Tem uma vibe comercial por trás. É isso que é a grande sacada de Madialis. Tem uma vibe comercial. Isso aqui vai agradar qualquer pessoa. Não é aquelas fragrâncias, por exemplo, a linha da Biblioteca da Moage. Que são fragrâncias extremamente orientais. Com notas e ingredientes extremamente complexos e difíceis para qualquer nariz. Não aqui. A fragrância não oferece nenhum tipo de desafio em termos de ingrediente. Não vejo ninguém torcendo o nariz para isso. A fragrância é doce, extremamente equilibrada. Eu estou falando com vocês aqui. Eu estou com dry down. Dei uma borrifada. Na verdade, dei duas borrifadas aqui no meu dorso. E já tomou tudo. Na verdade, senhores, já invadiu dois ambientes faz tempo. O desempenho disso aqui. E por mais que não tenha ingredientes desafiadores. Consegue ser uma fragrância exótica. E no escopo, na estrutura da fragrância. Eu percebo algo de fragrâncias da Power House, sabe? Não que seja igual. Mas como Antaeros da Casa Chanel. Lapis Por Homem. Levando para algo de fragrâncias de décadas passadas. Mas não em 100% disso. Tem uma parte de Madialis que fala um pouco disso. A fragrância é extremamente moderna. Extremamente sofisticada. Mas algo dentro da estrutura da fragrância me lembra as fragrâncias da Power House. Já consigo sentir agora. Na exposição inicial, já começamos a sentir. No prelúdio agora. Voltando ao prelúdio aí. No início da secagem. Eu já consigo sentir uma nota de tabaco entrando. Umas frutas exóticas extremamente diferentes e deliciosas. Tudo grita Oriente Médio. Tudo grita Dubai. Tudo extremamente complexo. Café, madeira, talcos, resinas. Tômaras. Tômaras. A fragrância invadiu tudo aqui. Tudo. Projeção. Desempenho aqui para fora do telhado. Um perfume épico. Uma fragrância extravagante. Vai deixar a boca aberta até os melhores e maiores colecionadores de perfumes. Está uma... O meu nariz ele não consegue ter definição da coisa toda. Construir um parâmetro. Porque as notas estão saindo, entrando. A complexidade é muito grande. Agora já no início aí da secagem eu sinto bastante a rosa, a rosa turca. Eu pego incenso, eu pego café. Tem uma nota de chocolate aqui deliciosa. Que não leva a um melado muito doce. Mas um cacau equilibrado. Muito delicioso. E já começa a sentir no background. Já no prelúdio aí da secagem. O patchouli. As tâmaras já estão extremamente acentuadas. O ingrediente de cravo. Talvez seja esse ingrediente de cravo. Que foi a assinatura de muitas fragrâncias da Powerhouse no passado. Talvez esse ingrediente de cravo. Que está fazendo alusão a minha memória. Ah, agora já pego essa deseosa nota de mate. Ah, que delícia. Estou assistindo uma nota de mate aqui. Ela fica flutuando entre a rosa. Entre o incenso. Entre o cravo. Entre o chocolate. E entre o café. Amarrado. Costurado. Com a framboesa e o morango. Essa nota de mate. Ah, deliciosíssima. Algo como a mirra. Eu já consigo sentir. Além do incenso. Eu consigo sentir a mirra. E uma nota de couro afiado. O couro também. Eu já consigo sentir o couro. Nós já estamos passando aí. Obviamente. Fiz vários testes. Estou falando para vocês. Agora já estou começando. A sentir aí. A plenitude do dry down. A hora que a fragrância começa a secar. Entra uma calda de morango. E framboesa. Que dá esse tom doce. Junto com o café. Tudo é muito caleidoscópico. E multifacetado. Os ingredientes são extremamente refinados. Tudo aqui é divino. Doce. Extremamente equilibrado. E agora já na plenitude do dry down. Eu consigo sentir a nota de mel. Tudo agora é incenso. Mel. Tem uma vibe picante. Tem essa picança de pimentas. Resinas. Um tabaco. Costurando uma maçã verde. Consigo sentir na plenitude do dry down. No background. A nota de baunilha. O grudinho de baunilha entrando. Senhores. A plenitude do dry down dessa fragrância. Está fora das compressões humanas. Porque a plenitude. A fragrância. Na exposição inicial. Ela já. Ela já. Ela já valeria a garrafa. Agora a plenitude do dry down. No ápice dessa fragrância. Senhores. Parece que você. Gente. Isso aqui não. Não foi construído por mãos humanas. Cara. Gente. Isso aqui não foi construído por mãos humanas. Sinceramente. A fragrância começa a trilhar um outro tipo de caminho. É obviamente que. Eu estou fazendo uma cronologia do tempo. É. É. Para analisar essa fragrância. E fazer o teste. Foi muito difícil. A gente já está. A plenitude do dry down. Senhores. A fragrância demora bastante. Para evoluir. Para chegar a essa plenitude. Nós estamos falando aqui. A fragrância começa a evoluir. Aí na terceira. Para quarta hora. Daí a dificuldade. Para resenhar essa fragrância. Na verdade. Essa resenha. É mais um esboço. Porque se eu for. Resenhar ela. Na plenitude. Falar muito dela. O vídeo. Vai demorar uns 30 minutos. No mínimo. Então. É um resumo. Tá. É um apanhado. De tudo aquilo que eu senti. E as impressões. Detalhe que. Difícil de construir. Um parâmetro de resenha. Para uma fragrância. Tão complexa dessa. Eu não tenho essa capacidade. Sinceramente. Senhores. Isso aqui está. Além. Além. Além da minha capacidade. Além. Além do meu conceito. De fragrância. Porque ela muda muito. A todo momento. Ela está mudando. Ela está oscilando. A construção dela. Tudo que ela vem. Tudo que ela passa. E detalhe. É incrível. Porque é uma fragrância mágica. Toda vez que eu testei. Ela passava uma sensação diferente. Acredito que quem gosta de perfume. Quem. Quem entende um pouco de perfumaria. Sabe do que eu estou tentando passar para vocês. A fragrância espessa. É grossa. É levemente pegajosa. É extremamente bombástica. Poderosa. A fragrância mágica. Isso tudo. Na quinta. Finalizando aí. A quarta para quinta hora. Sexta hora. É o que eu estou passando aqui para vocês. A plenitude da fragrância. Olha quanto tempo que demora para evoluir. Memórias. Na verdade como uma retrospectiva. Ou um flashback. De resenhas. Ou testes passados. E remonta. Várias espécies de conceitos. Em cima dessa fragrância. Tudo passa uma sensação. De requinte. Sofisticação. E nobreza. Extremamente elevado. Tabaco. Esfumaçado. Resinas. Essas tâmaras. Mergulhadas na baunilha. O leotrópico. Que dá essa vibe amendoada. Por mais que uma Jalis tenha. Em algum ponto. Tem um corpo. Levemente comercial. Isso é muito diferente. Seria. Seria uma fragrância perfeita. Porque. Ela. Ela tem essa exoticidade. Mas ao mesmo tempo. Trabalha em cima da. Agradabilidade. Tem uma vibe. Comercial. Por trás. Porém ao mesmo tempo. Ela é exótica. Ela é inusitada. Uma fragrância extremamente diferente. E já consigo sentir. Aí na plenitude do dry down. Ao cabo. Da sexta. Sétima hora. Eu já consigo sentir. Um wood. Entrando na fragrância. Só que esse wood. Ele. Não tem. Não é aquele wood desafiador. Aquele wood fecal. Ou aquele wood band-aid. Ou aquele wood queijo. O de queijo azul. Aquele wood putrefato. Não. Aqui o wood. É um wood. Extremamente agradável. Eu sinto ele. No background. Ele. Ele te. Ele te manda. Um wood extremamente lindo. Belíssimo. O wood aqui. Está muito natural. Um wood. Belíssimo. O wood aqui. Ele. Ele te defenestra. Para o oriente. Cara. Que. O wood. Se você entender a magia do wood. Ele. A profundidade. O coração dele. Tem cheiro de camelo. No deserto. Então. Esse wood. Que costura a fragrância. Na plenitude do dry down. Está lindíssimo. Ele. 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 Ele vai aparecer. Ele vai começar a aparecer. Da plenitude do dry down para a base. Consigo sentir o wood. E. E o incenso. E resinas. Mas. O wood está falando mais alto aqui. E notas amadeiradas. Que. É. É. É a hora da base da fragrância. Que. Que ele está começando a entrar. Da plenitude para a base. Eu começo a sentir o wood. Lá para a sétima. Ou oitava hora. Depois de muito tempo. Você começa a sentir. O apelitude. Do dry down para a base. Nesse background. Você sente o wood. Ao cabo da. Décima primeira. Décima segunda hora. A fragrância já começa. A ter ingredientes. É. Mais amadeirados. E incensados. E ambarados. Talvez o ládano. Tudo isso é mergulhado. Ainda consigo sentir. Consigo sentir um esboço. Daqueles ingredientes. Lá atrás. É. Da plenitude do dry down. Como a rosa. É. Os mantos. O café. Pequenos esquícios. Remontam isso aí. Mas a fragrância já está indo. Na profundidade. Para a base. Um wood belíssimo. Que wood sensacional. Aqui. Um wood fácil. Vai agradar a todos. Não tem nada de desafio. Mas ele costura essa fragrância. Com notas amadeiradas. E incenso. Um incenso também aqui. Ele não está desafiador. É um incenso muito gostoso. Muito primoroso. Que me lembra a fragrância. De Sérgio Lutam. Né. Arabi. Mas não com aquela vibe. Meia old school da casa. Mas. Mais moderna. E sofisticada. Acho que você entendeu. O que eu estou falando. O que eu senti mais aqui. Foi tabaco. Foi incenso. Foi. Framboesas. Morango. Trevo. Mel. Wood. Patchouli. Café. Notas atalcadas. E amendoadas. Como oleotrópio. E notas atalcadas. Eu senti isso bem evidente aqui nessa fragrância. Notas verdes. Levemente canforadas. Com uma artemísia. O chocolate. A baunilha. As tâmaras. O cardamomo. Senti todos esses ingredientes aí. Foram os mais evidentes. Em toda a evolução da fragrância. Que durou mais ou menos de 14 a 15 horas. Então vamos aí. Para a performance do produto. Da fragrância. Na minha pele, senhores Majares. Projetou de 5 a 6 horas. De 7 a 8 borrifadas. Eu cheguei a tossir com essa fragrância. De tão potente que é. Fragança. Eu fui intoxicado. Realmente. Me fez virar a cabeça. Uma fragrância. Muito potente. Muito forte. Mas pasmem do que eu vou falar para vocês. Não é aquela fragrância muito pesada. Tem uma vibe até versátil em cima. Poderia ser uma fragrância muito pegajosa. É muito pesada. Mas não. Ao mesmo tempo. O esqueleto da fragrância. E essas moléculas estão tão juntinhas. E com ingredientes muito, muito superiores. Faz essa fragrância até um pouco versátil. Um pouco. Um pouco versátil. A projeção foi de 5 a 6 horas. Estelar. Isso vai buscar fácil. Com 2, 3 borrifadas. Alguém do outro lado da sala. Muito expansivo. Vai ganhar nota 10 de performance. E já falando que Interlude da Moage. Vira um gatinho perto disso. Muito superior. Em projeção. Extremamente bombástico. E ainda mais leve que Interlude. Não é uma fragrância tão pesada como Interlude. A entregante sacada do perfume. A esfera de pompa. Riqueza e nobreza. Do Oriente Médio. Toda hora está gritando alto nessa fragrância. Então a performance é nota 10. Mas a projeção aí. 5, 6 horas de projeção fácil. Muito fácil. Obviamente que a partir da 7, 8 horas. A fragrância cai um pouco essa projeção. Mas ainda continua falando muito dela. Fixação na minha pele. Madialis. Fixou mais de 36 horas. Mesmo após a segunda ducha. A fragrância ainda estava na minha pele. Eu já sentia ao longo da ducha. O chuveiro quente. Que batia com o vapor. A fragrância exalava. Senhores. Que que é isso? Fixação. Mais aí de 36 horas. Na roupa. Semanas. Meses. Vai ganhar nota 10 aí de fixação. Nunca vi uma fixação como essa. Atingindo a grotesca marca de 42 horas. Que eu fui começar a perder a essência da fragrância na minha pele. Isso é astronômico. Estelar isso aí. Fixação nota 10. Versatilidade. É óbvio que aí toma um tombo. É uma fragrância para clima mais frio. Para temperaturas mais baixas. Mesmo assim. Eu vou dar nota 7.5 de 8 aí para a versatilidade. Não vejo uma fragrância com muitas restrições de versatilidade. Mas obviamente em temperaturas mais frescas. No calor isso aqui vai ser muito sufocante. A não ser que você esteja em ambiente climatizado. Então vou colocar aí. É primavera, outono e inverno. Mas existe fragrância muito mais pesada que essa. Então vou colocar uma nota aí 7.5 de 8 na versatilidade. Eu vejo um homem e uma mulher usando isso tranquilamente. Inclusive até pessoas mais novas aí de 22, 24, 25 anos. Isso aqui na minha opinião é uma vibe que passa. É uma vibe de festa, uma vibe de balada. Na minha opinião é uma melhor fragrância para balada aí. Balada engarrafada. Se você exagerar nas borrifadas você vai parar, parar a balada. Vai fechar a balada. Isso aqui é muito forte. Isso aqui é muito potente. Grita realmente muito alto. Muito complexo. Multifacetado. Esse tabaco incensado. Essas tâmaras. Mel, framboesa. Frutas. Frutas, morango. Notas verdes. O cravo. Lembra um pouco as fragrâncias da Powerhouse. Rosas. Incenso. Isso aqui. Vai agradar qualquer pessoa na minha opinião. Uma fragrância extremamente oriental. Uma extrema vibe comercial. E na minha opinião, na minha nota, a nota para Madialis, da Casa Espírita of Dubai, vai ser a nota 12 de 10. Eu nunca dei um 12 aqui, mas agora eu vou dar uma novidade. 12 de 10. Por que eu dei um 12 de 10? Porque é o melhor perfume do mundo, na minha opinião. É uma fragrância perfeita. É uma fragrância que tem tudo que uma fragrância perfeita tem que ter. Então, na minha opinião, é o melhor perfume do mundo. Inclusive, virou o meu top 1 da coleção. O preço de Madialis, talvez, vai ser o único impeditivo para você não ter essa fragrância. E me lembra vibes aí, comemorativas, Réveillon, balada, festa. Você pode usar... Claro que a fragrância traz uma certa sobriedade, mas um traje semi-formal, formal, balada também. Isso aqui serve para tudo. E, como voltando ao preço, o preço, acredito que vai ser o único impeditivo dessa fragrância. Uma fragrância estelar, também com um preço extremamente alto. 100ml de Madialis. Vai partir aí 100ml na casa de 700 euros a 800 euros. Tem de 50, 100ml. Ou seja, a fragrância é extremamente ultra cara, ultra luxuosa, mas também ultra cara. Uma média aí de 50ml de 3.000 a 3.500 reais. E 100ml atingindo a casa aí de 3.800 a 4.200. Isso é um preço mais ou menos aí por alto, tá? Mais ou menos por alto. Quando chega a esse nível de preço de fragrância, você sabe que o julgamento fica muito difícil do que vale e do que não vale. Então eu vou dar a minha opinião, tá senhores? Na minha opinião, o Madialis vale cada centavo, porque na minha opinião é o melhor perfume do mundo, pra mim. Talvez não seja pra você. Então essa aqui faz parte de uma opinião pessoal. Existem fragrâncias que chegam a esse valor. Ou até mais caras, mas não valem o que cobra, não valem o que custam, tá? Mas na minha opinião, o Madialis vale cada centavo investido. Fragrância extremamente original, bombástica. O conceito de fragrâncias fortes vai mudar. Fragrância icônica, épica. Melhor perfume do mundo na minha opinião. E virou o meu top 1 da coleção. Se você gostou da resenha de Madialis, não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe o seu like. Me desculpe pela extensão aí da resenha, mas não tem como resenhar um perfume desse calibre, desse nível, em 10, 15 minutos. E sinceramente, ainda falei pouco de Madialis. Porque se eu viesse a falar, eu tenho aqui um roteiro pra falar. Certamente se eu falasse todo o roteiro, ia dar mais ou menos 40, 50 minutos de resenha. E aí, é praticamente inassistível, né? Tá bom, senhores? Resenha exclusiva de Madialis, da casa Espitaf Dubai. A resenha mais completa do perfume Madialis. No mundo, até agora, espero que você tenha gostado. O Bardo volta no próximo capítulo. Um abraço e até a próxima.